Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que hoje a gente veio dar aquele passeio gostoso no site natura.com.br barra consultoria barra Grazi Cosméticos. Isso mesmo, você vai ser direcionado para a nossa franquia digital Natura que você vai ter nosso telefone, nosso e-mail, é o WhatsApp também, tem cupom diferenciado aqui para quem é cliente no nosso espaço. Então quando você vem direto, tem diferenciação, tá? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e aqui tem promoção, isso mesmo, tem muita novidade. Tem novo Natura Aumentato, desperte os sentidos com este Del Parfum amadeirado, intenso, irresistível e descubra a força de sentir-se bem na própria pele. Tem novidades em presentes, também maravilhoso, com até 50%. Olha, gente, tem mais desconto, tá? Ai, linda Gisele, seja bem-vinda à nossa família Natura Ecos. Ela é a nossa embaixadora de Ecos, Gisele Bündchen, embaixadora de Natura Ecos, representa a busca por uma beleza mais consciente e é engajada na causa da Amazônia Viva. Gente, combina muito, né, essa parceria. Natura Ecos, potência biocosmética pela regeneração da Amazônia. Fórmula três vezes mais potentes, com até 98% de origem natural, uma linha completa para cada necessidade da pele. Tudo de bom, né? E quando eu tinha entrado, tinha aparecido uma promoção de Luna também, que eu achei bem interessante. Olha, ainda tem seleção, foi prorrogado, era até ontem, liquida seleção com até 50% off. Tem também prorrogado liquida desconto progressivo com até 35% off. E tem, comprou, levou, frete grátis nas compras acima de R$99,00, mas receba amostras na compra acima de R$139,00, mas receba uma miniatura de perfume nas compras acima de R$199,00, usando o cupom BRINDE TOP. Vou deixar também esse cupom aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês não precisarem voltar o vídeo. Tem Outlet também, uma seleção especial com até 50% off. E aí, gostaram? Para você participar, né? Ah, eu quero ver, eu quero ganhar um Luna, né? O BRINDE TOP. É só clicar e vai ter todas as regras aqui direto no site para você estar participando. É uma promoção que só vai até dia 29, então corre, aproveita. Ou enquanto durarem os estoques, então tem muita gente querendo, né? Vale a pena, né? Um Luna de brinde, né? Exceto entregas expressas, ganha amostra nas compras acima de R$139,00, exceto em itens querer para ver. Cupom BRINDE TOP disponível para uso uma vez por CPF nas compras acima de R$199,00, em produtos selecionados, imagem meramente ilustrativa. Então você tem que comprar produtos que estão aqui nessa página, que tem muita promoção, olha só, tem promoção, vamos ver o maior promoção aqui para a gente ver, olha, tem produtos com 50% de desconto que já ganha o perfume miniatura, tá? Tem um desodorante nutritivo corpo, tâmara e canela por R$17,90. Álcool gel anticepto, gente, é sucesso de venda, R$9,90. Tem refil do aqua por R$60,90. Gente, tudo com mais de 30% de desconto. Então vale muito a pena. Refil de creme, flor de lis, R$22,50. Meu primeiro moro, original, quase metade do preço, R$64,90. Serum pró firmeza, R$79,90. Olha, tem muita coisa boa. Vou deixar o link, então, já das promoções direto, que esse aqui chama especial para você. Esse daqui é o liquida seleção com até 50%. Vou pôr aqui na ordem, né? Olha, tem 62% no spray umidificador. Ô, senhor, desculpa. Apontador, desodorante, desodorante, metade do preço no shampoo de caiaque, metade no preço do lápis do olho, metade do preço desodorante hidratante, gel para barbear, colônia humor pequenininho, quase metade do preço no living matizador, no óleo pré-lavagem, no creme desodorante. Gente, isso aqui está imperdível. Então, ó, não vou ficar te enrolando, não vou ficar te segurando aqui. Clica nos links aqui embaixo do vídeo. Já vai, já aproveita. Escolhe a promoção que você quer participar, que você quer economizar, que você viu aqui e achou incrível. Olha isso, outlet, essencial mirra 137. Gente, que sucesso. Quanta coisa boa aqui. Com super desconto, com super desconto mesmo. E você vê, cada página que a gente entra é um produto diferente. Então, praticamente, a gente pode procurar aqui, que fica muito mais fácil para a gente encontrar o produto, que senão a gente vai passar o dia inteiro só olhando promoção. Olha o Tato, que estava lá no destaque, por R$109,90. Uma economia de R$40,00. É um mega lançamento amadeirado, do jeito que todo papai gosta, do jeito que todos os homens brasileiros gostam. Aqui é aquela seleção de presentes, que também tem um mega desconto, essencial pela metade do preço. Mais da metade, né? Menos da metade. Então, vale muito a pena. Vou pôr aqui os maiores descontos para a gente verificar. É o Natural Essence mesmo, o Natural Essence. Gente, vale muito a pena. Olha essa mochila de couro maravilhosa. Olha, tem kit del corporal que compra o completo, ganha o refil. Esse é um super presente para todo mundo. O pessoal ama ganhar esse presente. E, por último, mas não menos importante, a nossa linda Gisele Bidin. Muito obrigada por participar, né? Aceitar participar com a natura do projeto Floresta em Pé. Sim, a Floresta em Pé, ela é muito mais barata. Tudo que falaram para a gente, que tem que derrubar para gerar lucro, para gerar emprego? Não é bem a verdade, né? A gente precisa buscar mais verdades. Novo Natura Ecos, fórmula três vezes mais potente, com 96% de origem natural, biocompatíveis com a sua pele. Gente, que foto maravilhosa. Amando, amando. E também tem promoção aqui, né? Olha os bioconsuméticos que a Gisele mais usa. Ai, que máximo. Adorei, né? O hidratante para a mão, hidratante para os pés, esfoliante e sabonete em barras. Coincide, hein, Gisele? Andiroba. Muito bom. Tem também colônia aqui de maracujá. Colônia de maracujá é muito bom, né? E os refis, né? Que aqui é tudo de bom. Você poder estar comprando refio, estar economizando na embalagem e tudo mais. Então, gente, eu fico por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, manda para alguém que ama a natura e gosta de novidades, e gosta de promoção, e gosta de economizar. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho